Eu nunca fiz um cruzeiro bom de vontade de fazer, navegar num navio cheio de atividades pra você curtir de quebra, conhecer várias ilhas do litoral do sudeste. O jornalista Matheus Silomar embarcou, viu, num cruzeiro de quatro dias e gravou um pouquinho dessa experiência pra gente. Embarcamos na mala dele. Oi, gente, tudo bom? Eu me chamo Matheus Silomar e vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que é o funcionamento de um cruzeiro. Ó, eu saí de João Pessoa, fui pra Recife, peguei um voo pra Guarulhos e Guarulhos a gente pegou um transfer pra Santos. Aí de Santos a gente seguiu, a gente passou mais ou menos três horas esperando, três, quatro horas esperando o cruzeiro, né, pra gente embarcar e fazendo com todos os protocolos. Por exemplo, antes de embarcar a gente precisa fazer o teste da Covid. Então, em 24 horas a gente faz o PCR, apresenta o PCR e praticamente todos os dias durante a nossa viagem, todos os dias a gente faz um teste de Covid, né, pra gente saber se tá com Covid ou não. Então, e é bem seguro. Sempre as cabines, o lado tem álcool em gel, sempre tem orientações e esse destino que a gente tá fazendo é Santos, Ilha Grande e também Búzios. Estou amando aqui. E vou mostrar algumas imagens pra vocês, pra vocês conferirem um pouquinho de como é que é esse funcionamento de um cruzeiro. Vem comigo. Ó, aqui é a cabine com a varanda e esses barcos é o que levam a gente até as ilhas pra gente conhecer. E pra vocês entenderem um pouquinho sobre como é que é fazer um cruzeiro, todo dia tem programação e sempre tem alguma coisa acontecendo aqui no cruzeiro. piscina, academia, spa, teatro. Então tem tudo, então você pode aproveitar durante o dia todinho o cruzeiro e também aproveitar os passeios, por exemplo, aqui em Búzios e também em Ilha Grande. Então sempre vem passando um barco extra, alguns barcos, que vai levar a gente até as ilhas e conhecer a cidade. Que delícia! Ah, já ficamos com vontade, né? Você aí, ó, passa o dia inteiro comendo, aproveitando e pra programação. Muito legal. Vou fazer sim também hoje. Vamos, Desirê, no cruzeiro? Bora, bora, bora organizar. Tá na lista, tá na lista. Agora, se tá...